Amor aos pedaços é uma receita incrível que você vai aprender a fazer com a gente nesse vídeo. Nós vamos precisar de farinha de trigo, manteiga, açúcar, ovos, um abacaxi e coco seco ralado. Vamos começar pelo recheio e é bem simples. Adicione o abacaxi triturado, o açúcar, a manteiga, o coco ralado e três ovos. Mexa bem até que a nossa mistura comece a ferver. Então, deixe esfriar e vamos fazer a massa. Adicione a farinha de trigo, um pouco de manteiga, fermento, açúcar e quatro ovos. Mexa tudo até ficar bem homogêneo e vamos sovar a nossa massa. Forre a massa na nossa forma, despeje o recheio. E depois, com o auxílio de um papel celofane, nós vamos fazer a parte de cima do nosso amor aos pedaços. Dessa forma. Leve ao forno médio até adorar. E é só isso mesmo. Se você quiser, pode só ficar um pouquinho de coco ralado ou açúcar de confeiteiro. A decisão é sua. Para mais receitas, acesse o nosso site. Receitinhas.com.br Receitinhas.com.br Música 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 Música